Música Já estamos de volta com a Arena aqui no canal 5SBT Se dentro de campo as especulações são grandes da saída de jogadores Ontem o CRB foi surpreendido com uma proposta oficial para o diretor de futebol Será que o Alarcum Pacheco vai trocar o galo pelo Ceará? Na tela O Brasil todo já conhece o trabalho do Alarcum Mas ele decidiu não sair de Maceió Após reunião com a direção executiva Alarcum Pacheco fica no CRB E vai planejar o elenco 2017 Em campo seguem os treinamentos para o duelo contra o Luverdense Neste sábado às 4h30 da tarde no estádio Repelé, horário de Maceió É um campeonato muito difícil, muito concorrente forte O ano passado eu tive essa experiência novamente de bater na trave assim E não conseguia, a gente passou de 7 jogos sem pontuar E é complicado, a gente também passou esse ano, passou bons jogos sem fazer, sem dar vitória aqui dentro de casa E é isso que aconteceu, poderíamos estar numa situação melhor se a gente tivesse vencido alguns jogos dentro de casa Este é o último jogo do CRB na temporada É a despedida do galo e a torcida deve comparecer em grande número Os ingressos custam R$ 20,00 qualquer setor de arquibancadas e R$ 60,00 as cadeiras As mulheres entram de graça Quem faz a convocação é o presidente Venho convocar todos vocês para eu estar no Repelé neste sábado Para a gente fazer a nossa despedida da Série B de 2016 Graças a Deus e a Jesus Cristo Foi muito importante essa Série B para nós dar a oportunidade nela A partir de 2017 Se nós não conseguimos algo maior Nós temos que agradecer a Jesus Cristo por tudo que aconteceu no esporte do Clube de Regata Brasil Quero aqui agradecer a todos vocês E mulheres no estado do Repelé sábado não pagarão Quero aqui convocar as mulheres também do CRB De camisa vermelha ou de camisa branca Entrarão gratuitamente no estado do Repelé Quero aqui agradecer especialmente a todos que fizeram, que nos ajudaram Ao Clube de Regata Brasil ser mais forte A formação titular não foi confirmada Ainda acontece um treino hoje à tarde e um último amanhã de manhã A gente tinha total condições de estar lá brigando, de estar lá na parte de cima da tabela Infelizmente alguns resultados não vieram Uma última informação agora chegou que o julgamento do Olívio que ocorreu no Rio de Janeiro Ele não conseguiu a absolvição, então está mantida a suspensão do volante Olívio Por um ano, pela acusação de doping E o volante infelizmente não vai poder jogar durante um ano com a camisa do CRB Ele que renovou o contrato e fica no CRB para 2017 Vamos falar da promoção do CSA, bota aqui na tela Quem quer ganhar a camisa 2017 do Azulão, corre lá no meu Instagram Marca 4 amigos, o sorteio é na segunda-feira Falta pouco minha gente, se você quer ganhar a camisa do CSA de 2017 O ingresso para a festa que vai ter no dia 8 Corre lá, o sorteio é segunda-feira, dia 28 de novembro Mineirão lotado e frustrado Quem cantou de galo não foi o Atlético O Grêmio Imortal largou muito bem na final da Copa do Brasil Vamos aos gols Com tudo sobre a decisão da Copa do Brasil Boa bola enfiada na frente Pedro Rocha tem a chance no primeiro Gol Pedro Rocha É do Grêmio Gol Recebeu um grande passe Que bola Pode ficar naquele, segue você Grande lance, Pedro Rocha escapou, bateu por baixo Gol E um grande gol de Pedro Rocha É do Grêmio Deixa a defesa do Atlético Sem passar perto de roubar a bola Escapada Pericles Passolz está de olho Bateu o Fábio Santos Entrada da pequena área Gol O Gabriel É do Atlético Do Garoto Realizando o sonho de disputar a primeira final de Copa do Brasil Do zagueiro Do lado Jeromel Lá de ponta direita Cruzamento na medida Para o Everton Gol É do Grêmio É do Grêmio Sensacional escapada É complicado Sempre difícil você jogar com um homem a menos Mas nós conseguimos suportar Tomamos um gol O Atlético se atirou Nós no contra-ataio conseguimos fazer outro gol Temos uma vantagem boa Mas não tem nada definido E pensar em fazer um grande jogo lá no sul Que é que vai ser difícil Mas a gente tem condições de fazer um grande jogo lá Temos que honrar a camisa É o nosso objetivo Acho que Hoje a gente não fez um grande jogo Do mesmo jeito que eles ganharam aqui Jogaram melhor A gente tem condições de ganhar lá E jogar bem também Pois é E agora No finalzinho da manhã O técnico Marcelo Oliveira Foi demitido Do Atlético Mineiro Mesmo ainda com chance De ir lá no sul E buscar o resultado A direção do Atlético optou Por dispensar o treinador Vai o interino Comandar o galo No segundo jogo da final Que acontece na próxima quarta Na Arena do Grêmio Lembrando que não tem o gol fora de casa Fim de mais uma arena Aqui na sua TV Ponta Verde Obrigado pelo carinho da audiência A gente volta amanhã Às duas da tarde Coladinho com o Jornal do Dia Um abraço Até amanhã Arena Oferecimento Alumiaço Vidros A maior fábrica de vidros do Nordeste